Olá, galerinha! Olá, família! Eu sou a professora Aksa e hoje eu vim trazer uma história super legal para vocês com um monte de personagens muito legais e coloridos e que são animais que as crianças adoram fazer o som deles e adoram imitar também. Estão preparados para a história? Ah, então prestem atenção, escutem bem que a história vai começar! E o nome da história é A Galinha Ruiva. Vamos lá? Era uma vez. Uma galinha ruiva que encontrou uma semente de milho e pensou, ó, se eu plantar essa semente de milho, ela vai virar uma planta com muitas outras, com muitos outros milhos e eu vou poder fazer pipoca. Vou perguntar se algum dos meus amigos animais querem me ajudar a plantar. Então, a Dona Galinha Ruiva perguntou para o pato, pato, você quer me ajudar? E o pato respondeu, não, eu não quero ajudar. Então, a Dona Galinha perguntou para o cachorro, cachorro, você quer me ajudar? E o cachorro respondeu, não, eu não quero te ajudar. Dona Galinha Ruiva perguntou para o dinossauro, dinossauro, você quer me ajudar? E o dinossauro respondeu, não. Não, não, não quero te ajudar. Também perguntou para o dinossauro, dinossauro, você quer me ajudar? E o dinossauro respondeu, não. Então, a Dona Galinha falou, se ninguém quer me ajudar, eu vou sozinha. Então, a Dona Galinha foi até o mato e plantou o milho. Quando foi passando os dias, o milho se transformou em uma planta, a planta se transformou em vários outros milhos e então a Dona Galinha percebeu que já podia colher. Então, ela foi lá e perguntou para os animais, Oh, Popó, quem quer me ajudar a colher os milhos para a gente fazer pipoca? Então, ela perguntou para o pato, pato, você quer me ajudar? E o pato respondeu, não, não quero ajudar. Então, ela perguntou para o cachorro, cachorro, você quer me ajudar? Não, eu não quero te ajudar. Então, ela perguntou para o pavão, pavão, você quer me ajudar? E o pavão respondeu, não, eu não quero te ajudar. E ela perguntou para o dinossauro, dinossauro, você quer me ajudar? E o dinossauro respondeu, não, eu não quero te ajudar. Então, a Dona Galinha Ruiva foi e colheu todas as plantinhas de milho sozinha. Então, ela pensou, oh, agora eu tenho muitos milhos, eu posso fazer pipoca. Será que alguém vai me ajudar a fazer a pipoca? Então, mais uma vez, a Dona Galinha foi até os outros animais e perguntou se eles queriam ajudar ela. Então, a Dona Galinha foi até o pato e perguntou, senhor pato, você quer me ajudar? O senhor pato respondeu, não, eu não quero te ajudar. Perguntou para o senhor cachorro, senhor cachorro, você quer me ajudar? O senhor cachorro respondeu, não, eu não quero te ajudar. Perguntou para o senhor pavão, senhor pavão, você quer me ajudar? O senhor pavão respondeu, não, eu não quero te ajudar. Perguntou para o senhor dinossauro, na esperança que ele fosse ajudar. Senhor dinossauro, você quer me ajudar? E o senhor dinossauro respondeu, não, não quero te ajudar. Dona Galinha ficou triste, mas pensou, né, se ninguém quer me ajudar, eu vou sozinha. Então, a Dona Galinha foi lá e fez um monte de pipoca. A pipoca começou a soltar um cheiro muito gostoso. Ah, uma pergunta, quem gosta de pipoca? Eu adoro pipoca. Continuando, o cheiro era tão bom que todos os outros animais, o pato, o cachorro, o pavão e o dinossauro, foram até a cozinha da Dona Galinha. E falaram, nossa, que cheiro delicioso. Mas aí a Dona Galinha falou, eu só fiz a quantidade para meus filhinhos pintinhos. E os filhinhos pintinhos estavam junto com a Dona Galinha. E ela respondeu, eu só fiz a quantidade para eles, vocês não quiseram me ajudar, então eu não pude fazer muito, porque não tive ajuda de ninguém. Então, só fiz a quantidade para meus filhos pintinhos e para a mãe comer. Então, Dona Galinha e seus pintinhos comeram toda a pipoca. E os outros animais só ficaram olhando, porque não quiseram ajudar a Dona Galinha. E ela só pôde fazer a quantidade para ela e seus filhos. E aí, gostaram da história? Essa foi a história de hoje, espero que vocês tenham gostado. E é isso, um beijo e tchau, tchau. Até a próxima história.